Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vem assistir aqui hoje é do canal Player Solo As 10 Akuma no Mi, tipo loja mais poderosas de One Piece Esses vídeos que falam sobre os frutos deles são sempre interessantes de assistir Tanto pra ver quem são os mais poderosos, quanto aí pra descobrir como funciona cada um dos frutos E toda a variedade de frutos aí que tem dentro do anime de cada um com seu poder Então vamos ver esse vídeo aqui pra descobrir algumas coisas a mais aí sobre o anime E se vocês estiverem gostando desse vídeo aqui do canal, deixa um like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificação E sem mais enrolação, bora pro vídeo E é isso galera, hoje nós vamos conhecer as 10 Akuma no Mi do tipo loja mais poderosas do anime One Piece E lembrando que essa será uma série de 3 vídeos, uma pra Akuma no Mi do tipo loja, uma pra Zoan e outra pra Paramécia Então não se esqueça de dar o feedback de vocês se queira a continuação desse tema aí nos comentários, beleza? E mais uma coisa, esse vídeo não tá ranqueado da Akuma no Mi mais fraca pra mais poderosa É apenas uma lista das 10 mais poderosas, jegue de loja e segue um padrão de criar, controlar e se transformar no elemento Mas eu também quero o feedback de vocês, comenta aí qual Akuma no Mi do tipo loja vocês acham mais poderosas, beleza? É isso sem mais de longe então, bora lá Começando e vamos com a Mago Mago no Mi ou a fruta do magma Essa Akuma no Mi atualmente pertence ao almirante de frota Akaino E ela é certamente uma das frutas mais insanamente poderosas da obra toda Por que solo? Porque ele cria magma literalmente E comumente esse elemento é mais forte que a maioria dos outros elementos, como por exemplo o próprio fogo Vale lembrar que o Akaino pode criar, controlar e se transformar em lava a hora que bem entender Os pontos fortes dessa fruta não vem somente do elemento que é muito bruto Mas também por poder ser usada tanto a curta quanto a longa distância Sempre, sempre vai causar um baita estrago Imaginem, por exemplo, que o despertar dessa Akuma no Mi seja igual o do Flamingo Ou seja, o Akaino poderia transformar tudo em sua volta em lava Se bem que talvez ele já consiga isso, né? Próximo e vamos com a Yami Yami no Mi ou a fruta da escuridão O detentor atual dessa Akuma no Mi é o Yon com barba negra E essa fruta possui um dos poderes mais misteriosos e perigosos de toda a obra de One Piece Tanto que já foi confirmado que mesmo para um tipo Logui, essa fruta é considerada única E concede habilidade mais maligna de todas Aparentemente, o barba negra consegue usar a sua Akuma no Mi de dois modos diferentes O primeiro, ele literalmente espalha sua escuridão pela terra com bastante rapidez Alcançando uma grande escala em pouco tempo E em seguida, ele absorve tudo para sua escuridão Seja casa, carros, pessoas E tudo é esmagado com força extrema E por fim, ele repele tudo para fora novamente com força absurda E isso foi capaz de destruir uma cidade em poucos minutos A segunda é a noção de qualquer Akuma no Mi E normalmente ele usa isso atraindo seu adversário para si Com poder anulado para golpeá-lo com muita força É literalmente dito como as trevas em pessoa Interessante isso de anular, meu Não sabia Como não funciona exatamente? Curacor Em frente temos a Sunna Sunonomi ou a fruta da areia O usuário atual desse poder é o Crocodile E é uma Comanomi que permite que ele controle e crie e se transforme em areia livremente O que no geral torna ele muito poderoso dependendo do local que ele esteja Por exemplo, se o campo de batalha for um deserto, dificilmente alguém conseguiria derrotá-lo Exemplo, ele não se limita a ter apenas um controle elemental Com seu poder, o Crocodile pode localizar areias movediças, iniciar tempestades de areia fortíssimas Absorver líquidos até deixar tudo completamente seco e morto Aí ele também consegue planar no alto com a sua areia e sentir literalmente qualquer coisa que se mova sobre ela também A desvantagem do seu poder é o seguinte Caso alguém molha a sua areia com algum tipo de líquido Ele perde a sua intangibilidade e pode ser acertado por alguns golpes Vai lembrar que o Crocodile é um dos usuários que mais domina o poder de sua Comanomi Gara do deserto Não tô contra o Akainu ou algo assim Próximo temos a Rie Rienomi ou a Fruta do Gelo Essa Comanomi atualmente pertence ao Alkige E esse poder é um dos mais destrutivos e mortais até mesmo para uma logia O seu usuário pode se transformar, criar e controlar o gelo a seu bel prazer Mas caso existe um treinamento rigoroso, bem como o Alkige teve É possível congelar quilômetros e mais quilômetros com o seu gelo Sério galera, o alcance do Alkige é doentio de tão grande No caso do gelo como elemento no estado sólido, ataques físicos podem acertar o Alkige No entanto, ainda continuam inúteis e ele apenas se quebra em vários pedaços de gelo e se recompõe depois Ele consegue criar lâminas altamente afiadas com o seu gelo Pois congelar um ser humano e matá-lo de frio em pouquíssimos segundos também Funcionagem maravilhoso Alkige Continuando temos a Goro Goro no Mi ou a Fruta do Relâmpago O detentor desse poder atualmente é o Enel E essa Comanomi, apesar de ser bastante mal aproveitada no anime É uma das mais poderosas que existem e eu particularmente colocaria ela no top 10 geral facilmente Ela permite que seu usuário crie e controle se transforme em eletricidade Mas não normalmente, isso a bilhões de volts e isso mesmo que vocês ouviram, galera Uma coisa interessante, o Enel pode se mover na velocidade de um raio graças ao seu poder, o que torna ele muito mais forte Sua capacidade máxima apresentada até agora foi de insano uns 200 milhões de volts E cara, isso dá pra evaporar em uma cidade inteira em poucos segundos de tão poderoso que é Outra utilização de sua Comanomi é usar o calor gerado pela energia elétrica Pra derreter diversos objetos ou até mesmo pessoas E também é capaz de ouvir o som das ondas elétricas a quilômetros O que combinado com seu haki da observação Tornou ele um radar humano como se ele fosse realmente onisciente Próximo e vamos com a tão zoada por vocês, a pica-pica-nomi ou a fruta da luz O usuário dessa Comanomi é o Almirante Kizaru Bem como as outras, ele pode criar, controlar e se transformar em luz E isso fez o Kizaru um verdadeiro monstro em batalha Primeiro porque ele consegue se mover na velocidade da luz E sério, só por isso já torna ele mais forte que 90% do anime Lembrando que ele precisa criar um caminho de luz pra isso acontecer Mas são milésimos de segundos necessários pra tal feita Além disso, Kizaru consegue disparar diversos feixes de luz de suas mãos Seja em makatamas que são altamente explosivas e mortais Ou pequenas lanças pra perfurar o seu adversário E ainda consegue utilizar a luz pra deixar os seus socos e chutes mais potentes ainda Ou seja, uma fruta completa que permite que ele seja efetivo tanto de perto quanto de longe Não podemos esquecer que certamente ele deve ser o homem mais rápido do universo de One Piece Já que se move na velocidade da luz E como o próprio Kizaru menciona, você já tomou um chute na velocidade da luz hoje? Próximo temos a Mera Mera Nomi ou a fruta do fogo Essa Kizaru Mera Nomi já possui dois donos do anime que conhecemos pelo menos São ele, o Ace e o Sabo Como o próprio nome já diz, o usuário dessa fruta tem acesso a um dos elementos mais poderosos que é o fogo Criação, controle e transformação absoluta ao elemento É uma força que permite um grande poder com destruição em massa Já que ele pode literalmente queimar tudo Ou alguns adicionais como concentrar o fogo em seus golpes corpo a corpo Para torná-los mais eficazes também Ele consegue se defender com o fogo, seja com uma grande labaria, dou uma imunidade a altas temperaturas Já vimos o Sabo e o Ace criando ataques altamente fortes Como bolas de fogos gigantes, ataques em grande escala para queimar tudo Socos extensivos de fogo e até mesmo cobrir suas armas com o fogo para aumentar a sua potência Prosseguindo temos a Numanumanomi ou a fruta do pântano Essa Kumanomi atualmente pertence ao insano Karibou É um poder um tanto bizarro e bem estranho, porém forte para uma bagaça Como o próprio nome diz, o usuário pode se transformar em um pântano humano Além de também poder criar um pântano instantâneo caso ele queira Algumas diferenças que tornam-se a Numanomi tão temida é o seguinte Primeiro seu pântano não possui fundo, ou seja, são impossíveis de escapar A pessoa vai afundar, afundar até morrer Segundo seu pântano se parece muito com a Yami Yami Nomi do Barba Negra Já que o Karibou pode armazenar uma quantidade infinita de tudo o que ele quiser dentro de si Até mesmo seres vivos como cereias ou peixes E da mesma forma ele pode expelí-los com muita força e brutalidade Continuando temos a Gazu Gazu Nomi ou a fruta do gás O detentor desse poder atualmente é o cientista Caesar Claw Essa Kumanomi pode ser a mais mortal de One Piece Ela permite que seu usuário crie e controle se transforme em gás livremente O maior perigo aqui é o tipo de gás que pode ser criado e manipulado O Caesar Claw pode criar gases inflamados e explosivos Pode criar gases tóxicos e altamente venenosos Com isso ele pode literalmente aniquilar milhares de seres vivos Apenas liberando seus gases no ar e os manipulando E galera, isso é assustador e muito forte Ele ainda consegue transformar o seu corpo inteiro em gás Ficando bem maior e podendo entrar em locais que ninguém mais conseguiria Bem como pode voar e flutuar também A desvantagem da sua Kumanomi está no sobretudo de gás que ele usa Que é altamente inflamável e precisa apenas de uma pequena faísca Para ele explodir por inteiro É perigoso até mesmo para o próprio usuário Pra finalizarmos, vamos com a Yuki Yuki no Mi Ou a Fruta da Neve Essa é uma Kumanomi que pertence à Arpia Monete É um poder bem parecido com a Kumanomi do Crocodile E também um Kajin com a Dookiji também Ela pode se transformar, criar e controlar neve como quiser E dependendo do local onde esteja lutando, ela é praticamente invencível A Monete pode sentir vibrações da neve ao seu redor Criar tempestades de neves ferozes Bolas de neve tão pesadas e gigantes que podem esmagar os seus inimigos Ou apenas congelá-los até matá-los com a sua neve Vale lembrar que ela possui uma alta resistência ao frio E não pode ser acertada por golpes físicos também Ela pode se defender se cobrindo com tanta neve até uma espessura Quase impossível de ultrapassar também Tipo a do G no um pouco mais fraca talvez Olha, a variedade de poderes e habilidades em One Piece É realmente magnífica Porque é uma coisa muito grande É uma vastidão muito grande, sabe? E sem sombra de dúvida aí dessa lista A mais ofensiva, como já foi dito aí por muita gente pra mim Que eu não entendo muito, mas as pessoas aí Vocês já me disseram Que é a do Akainu, né? Aquela da lava que ele usa Mas seria interessante aí eu dar uma ressalva A do Ace, né? Que agora tá com o Sabo A mera mera nomi, se não me engano é o nome Porque acredito eu que com a evolução aí dele Possa se tornar uma habilidade tão ofensiva quanto a do Akainu Até porque elas são bem parecidas também E tem com certeza um potencial de evolução aí muito grande Bom, mas é isso aí galera pro vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixa um like aí Se inscreve no canal E ativa o sininho pra receber as notificações E até a próxima, falou!